Finalmente chegou o dia do dia, o dia do grande show E olha quem tá me acompanhando, engoviando pra dar aquele ânimo Porque o dia hoje vai ser da paz O show vai começar, tô pronta Foi a coisa mais linda do mundo viver esse dia incrível com vocês E é óbvio com a Ingove Up Me dando três vezes mais ânimo, mais energia, mais animação Pra conseguir fazer aquela entrega que vocês viram E agora eu tô em casa me recuperando com Ingove After Que recupera, reidrata e reenergiza pra eu ficar pronta pra próxima Até a próxima